Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente Mano, eu estou gravando em seguida, logicamente, porque eu estou Estou num nervosismo absurdo pra chegar nos 4K logo Eu não estou aguentando mais Então eu decidi já emendar aquele último episódio que vocês viram Com esse Ai, ai, uma vitória pra chegar nos 4K, véi, meu Deus do céu Meu Deus do céu, Berg Mano, eu preciso chegar logo nesse bagulho Podia ter uma oferta especial também, nova, né? Quando você chega nos 4K, puta que eu pari Favela isso Ah lá, mano, porra, BR de novo, level 11 Ah, não fode, cara Qual foi, mano? Eu só queria chegar nos 4K, mano Pô, repedi muito Ai, jogo desgraçado, viu? Provavelmente o deck dele deve ser de cemitério ou de lava round Vamos ver, ah, mano, que bosta, viu? Puta merda, já estou... Ai, já estou puto, já, já estou puto Ah, é deck de... Porra, é deck de bárbaro de elite, mano Ai, balão, puta que merda Que beleza, hein? Eu joguei o bagulho errado ainda Nossa, Vini, já começou bem para um caralho Beleza, já leva minha torre aí, vai, amigo Leva, leva, vai, vai, vai Leva essa desgraça dessa torre aí Não tem problema não Mata os... Mano, mata, 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 mata Beleza, beleza, galera Tamo na vantagem Tranquilo, beleza, tranquilo, tranquilo, beleza, beleza, tranquilo Mais uma, princesinha Mais um, mais um, mais um Boa Se for mais um, eu vou te amar o resto da minha vida Tá, não vou te amar o resto da minha vida Beleza, 189 ali A gente vai começar a forçar do outro lado agora Porque ali a gente leva com o nosso mineiro Se o mineiro não levar, a gente leva com a flecha, tá? A gente já sabe que ele tem balão e... Tá, tá aqui, pare Sabemos que ele tem balão Tá, não sei o que eu faço, mano Seriamente, não sei o que eu faço Ele vai jogar os zap Eu sabia que ele ia jogar zap, mano Com certeza Ele vai congelar Tá, não congelou Beleza Vamos levar ali a varada dele Só pra igualar o jogo, beleza Igualamos o jogo, tá tranquilo, mano Tá, vamos de boas Tá, joga aqui Vamos lá, tranquilo Tá, ele vai jogar o balão de novo Já vou forçar lá na frente, já Beleza, já foi E aí, mano Hum, caralho, velho Que bosta, hein Não foi dos meus melhores e mais espertos ataques Nossa, mano Agora que eu vi que o bagulho tá com 600 de vida Caralho, já era Perder, mano GG, muito bom Bom jogo Bom, bom jogo Obrigado, até a próxima Te amo o resto da minha vida Só que nunca Ah, velho Meu Deus Mata, 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 mata Beleza, matou Tá, o bom é que daí a gente vai conseguir sair pro contra-ataque pelo menos Ah, não, não Ô, satanás É você que tá me fudendo? Não é possível Senhor Maria José Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do fucking céu Ai, caralho É sempre assim, velho Eu sempre tenho que pegar um BR quando eu tô a uma vitória dessa desgraça, desta arena Que não é arena, é 4 mil troféus, o jumento Tá, agora voltamos para a estaca do mesmo bagulho Perdemos a que faltava pra gente chegar lá Nossa, se eu perder essa daqui, mano, eu juro que eu não vou gravar mais hoje, velho Ah, mano, balão de novo não, bicho Puta que merda, mano Ah, cacete Nossa senhora, bicho Puta que meu pariu, viu Nossa senhora Vai enfiar esses... Ai, senhores Ô, senhores Vai, mata pelo menos a... Nossa senhora Nem vai matar o bagulho de perto Vai, princesa Mata a Link pelo menos Isso, obrigado, hein Obrigado, hein, princesa Muito, muito obrigado Muito mesmo De coração mesmo Obrigadaço Vou pegar a princesa aqui Vai, ô, mago Vem pra cá Tá, não quer vir, então Te foda aqui, velho Jogar o mineiro aqui Vamos ver o que ele vai jogar Não sei o que ele tem pra... Hum, boa, mano Que mineirinho bom, velho Pô, foi um mineirinho na cagada Mas a gente vai derrubar a torre dele, velho Caramba Não vou mentir pra vocês Que eu caguei muito nesse mineiro, velho Vamos continuar forçando, velho Vou aproveitar pra já ir forçando Eu vou forçar aqui, ó Provavelmente ele vai vir com o balão Hum, que delícia Mata o Goblin Mata o Goblin Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Ah, delícia Meu Deus do céu Maravilha 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 Adoro quando eu faço umas cagadas dessa, velho Mas, princesa Só mais um Isso, obrigado Obrigado, hein, Flor Maravilhosa Nossa, o cara gastou uma... Nossa, amigo Não faz isso comigo Que o meu coração até palpita mais forte Quando você faz isso, velho Nossa, senhora É PT? É PT, moleque? Ai, vamos dar... Hum... Caralho Hum... Vamos que vamos, meu filho Vamos que vamos Vamos que vamos Que o João não pode parar, moleque Vamos continuar na... Na agressividade Porque se a gente moscar muito Ele vai dar... Ele vai vir com... Com a desgraça do... Do balão e do minê... Do... Do balão e do gigante Então vamos arregaçar aqui, ó Beleza, galera Já era Porra PT, mano 100% Beleza Vamos jogar um espírito de gelo aqui, ó Vamos jogar aqui Olha lá Tô falando que ele vai vir, mano Vambora, velho Vambora Vai, arregaça Já era, filho Já... Mano, não tem como, velho Você acha mesmo que você não vai tomar PT? Eu vou deixar ele levar ali Porque eu sei que eu vou dar PT aqui, mano Boa, moleque! Eu tive que deixar ele levar aquela torre lá E focar nas três, mano Porque eu sabia que eu não ia conseguir defender Então... É, moleque Nossa, deu um tapa agora Cardei minha mão, bicho Puta que merda Tá, voltamos pra mesma estaca da última vez Perdemos uma Ganhamos a outra Chegamos de novo A uma Uma vitória Pra chegar nos 4K Pelo amor de Jesus, velho Chega nos 4K que eu vou ficar felizão, tá? Vamos pedir umas tropas aqui, ó Vai, me dá a Bárbara aí, amor Ai, meu Deus do céu, velho É nessas horas que o coração começa Ó, pá, 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 pá Tá, level 10 Será que o Eric é BR, mano? Não sei Provavelmente deve ser Porque eu sempre pego BR quando eu tô aqui, velho Tá, beleza Vamos ver o que ele vai vir de bom aqui Tá, um coletor de lixir, entendi Preciso rodar meu deck pra pegar o meu mineiro, mano Mas ele não quer vir, né? Beleza, mineiro Como eu te amo Tá, vou jogar Vou jogar aqui E aqui Eu acho que vai dar pra derrubar Nossa, só que o problema é que eu acho que o meu mineiro Nossa, velho, brigadão mesmo Tava achando que o meu mineiro ia grudar Na torre do rei dele ali Bom, a gente deu um dano Conseguimos tirar o coletor de elixir dele em campo Putz, gigante nível 9 Mano, se o cara vir com o balão de novo Na moral, na moralzinha mesmo Pelo amor de Deus Não, balão não Putz que O meu e que que papi Tô Tá, vamos esperar ele chegar aqui Tá, vamos jogar aqui E vamos jogar aqui Beleza Boa, boa, deu bom, deu bom Provavelmente ele vai dar um bom dano Na minha torre ali, viu galera Ele vai Eu acho que ele vai derrubar a minha torre Vou jogar o mineiro aqui Tá, o mineirinho ali Beleza Eu acho que a gente vai dar um dono Vai derrubar a torre dele, hein Eu acho que a gente vai derrubar a torre dele, galera Boa, boa Derrubamos a torre dele Show de bola Agora a gente tá na vantagem Puta que pariu Agora ele também tá com Ah, tá, jogou o coletor ali Eu vou avançar, mano Eu vou forçar ali, ó Porque ele gastou o coletor Só pra ver o que ele vai fazer Tá, jogou o bárbaro ali Tá, beleza Demos um dano ali Na torre dele Ele tá construindo uma vantagem de elixir Que está me preocupando Estou completamente preocupado Com essa vantagem de elixir Que ele está construindo agora Joga o mineirinho ali Nossa senhora, moleque Nossa senhora, moleque Nossa senhora, moleque Não brinca com o coração do pai Não brinca, caraca Caraca, moleque Não brinca Hum, beleza Show de bola, show de bola Não foi exatamente o que eu queria Mas Deu bom Tá Eu tô com medo de gastar um Ai, cacete De inferno De satanás Filho de cruz Credo Ai, meu Deus do céu Agora eu caguei Caguei no jogo, moleque Molecada Eu caguei no jogo Agora eu vou Agora eu perdi, mano Nossa Perdi porque eu fui burro, velho Puta que eu pariu Segura aqui, segura aqui Segura aqui Nossa, eu odeio três mosqueteiras, velho Eu odeio três mosqueteiras Tá, beleza Ah, ele vai Nossa Nossa Nossa, velho Nossa, velho Não tô, velho Eu odeio três mosqueteiras Eu odeio três mosqueteiras Meu senhor Jesus Quem inventou três mosqueteiras Merece ir pro inferno Mano Meu Deus Caralho, velho Eu senti os 4K na minha mão, velho Pior que eu senti os 4K Os 4K tava aqui assim, ó Aí ele desceu assim, ó, velho Velho, tá na minha mão, velho Ai, galera Mas é isso aí A nossa saga Os 4K Continua Continue comentando Se você acha que eu vou chegar Ou não É isso aí Não esquece de deixar seu like Se você é novo Se inscreva no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, rapaziada Agora vou jogar só amanhã, né Mas não tem condição Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON